As apresentações gospel movimentaram a sexta noite da Expo Acre 2022. Às 19 horas as pessoas já podiam entrar no espaço onde acontecem os shows nacionais para prestigiar as apresentações iniciais. Depois de um tempo a gente retomar e ter algo voltado assim para o nosso meio evangélico, né? Isso significa muito para nós porque nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor cada dia mais e mais adiante. Centenas de pessoas das mais variadas idades estiveram presentes no show gospel com entrada franca. A organização do evento aproveitou a oportunidade para arrecadar a doação de alimentos não perecíveis no local. Para o público cristão esta noite foi uma oportunidade para exaltar a fé. Com certeza esse é um momento muito importante para a igreja do Senhor na nossa cidade, no nosso estado e ver todo mundo reunido aqui glorificando e exaltando e bendizendo o Senhor. Isso é muito importante, eu tenho certeza que isso vai ficar marcado no nosso estado, na nossa cidade e nós declaramos e nós profetizamos um tempo de harmonia, um tempo de graça de Deus para o nosso estado em nome de Jesus. Caroline tem apenas 15 anos e acompanhada das amigas e da família, falou sobre a experiência de prestigiar a noite gospel da Expo Acre. É algo bem legal, está sendo bem interessante, era mais para a gente que não tem tantas coisas assim, está sendo bem legal algo gospel assim para nós. O momento mais esperado da noite era o show da cantora gospel nacional Bruna Carla. Infelizmente a artista acabou atrasando mais de duas horas, mas enquanto esperávamos, acabamos encontrando uma sósia da cantora. E não é que muitas pessoas acharam que ela realmente era a Bruna Carla? As igrejas que eu vou ministrar, às vezes louvou, confunde muito, na rua, quando eu estava vindo também no carro, as pessoas pensavam, olharam, colocaram o rosto no carro achando que eu era a Bruna Carla. Somos só irmãs mesmo, as igrejas de Jesus, não temos nada. Mas você é uma admiradora dela? Sim, sim, acho ela uma mulher de Deus, admirável, serva do Senhor e admiro muito ela. Após o atraso, a cantora Bruna Carla chegou, atendeu alguns pedidos de fotos e participou de uma rápida coletiva de imprensa. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite, uma noite muito especial, muita expectativa para chegar até esse lugar, eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tinha o que eu trouxe, hein? O Grêmio! Esse Flamengo é todo. Esse Flamengo é todo.